Beleza pessoal, eu sou o professor Altinez Oliveira, vou estar mostrando para vocês aqui agora uma defesa da passagem de guarda, de guarda aberta, dá uma olhadinha aí, é simplesmente uma defesa básica, muito simples, então estou aqui lutando com meu adversário, vou estar até fazendo guardinha aberta, e aí ele dominou minhas duas pernas, pregola no chão, e eu estou com as pegadas na manga dele, ele vai vir passar minha guarda pelos lados, o que eu vou fazer? Se ele vier para cá, eu vou soltar a outra mão, vou pôr no chão, e vou mergulhar, eu vou afundar essa mão dele lá embaixo no chão, pode passar, Sandra, olha lá, vou só ajustar na minha base, e ele não passa a minha guarda, vou tentar entrar de frente para ele aqui, dessa forma ele não passa, se ele for para o outro lado, eu volto a minha pegada, e ele estiver passando alguma outra coisa, eu posso abandonar a outra, mergulho a mão dele lá, e estou sempre de frente para ele, Eu nunca vou dar minhas costas e vou deixar ele passar, mas as vezes o adversário é muito grande, é muito forte, eu tenho o domínio da guarda, quando ele está vindo passar aqui, eu estou afundando lá, e ele solta a pegada lateral, e que é bem de outro jeito, eu vou só abraçar as costas dele, e vou capotar, Continuo por cima, esporte essa pegada, vou colocar o joelho na barriga, e aí a gente vai continuar a posição, vamos lá mais uma vez, Dominei, ele também fez as pegadas, veio passando a guarda, eu afundei lá a mão, e aí ele veio de qualquer jeito para poder passar, eu vou abraçar as costas dele, Levo ele de lado, passa a guarda, estabilizo a posição, uns 100 quilos, vou pôr o joelho na barriga, valeu galera, use! Obrigado!